Então passa pra cá a maleta com carga ilícita Não posso moscar nada os caras O tempo passa no ponteiro do invict Não devo, não temo, não temo, não devo Mas se me deve eu te risco da lista Volta ele, caralho, vem, caralho, vai, caralho Caralho, vai, caralho, vai, gol, 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 gol JP começa! Joga bem porra, pensa, mas ele vai pegar fogo É só a semifinal Ave Maria Luada, meu parceiro Pra você não, pode você quiser Ai, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Caba atrás, joga na mão pra cima Caba atrás, joga na mão pra cima Você não dá dancota de ninguém, tem que lá Tá dancota de ninguém, né? Ó, não dá dancota de ninguém É só me a pessoa, vai, caralho, vai, caralho Você vai escolher, vai, caralho, vai, caralho Vai matar ou vai, caralho Que a gente o gay, que eu vivo a quem tá bem, tá bom bem Vai morrer, eu não vou matar o que é o povo O povo, 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 o povo Barra, zinha, eu tô cansado disso, você tá ligado que você só sabe a minha proposta Se você jinta todas as minhas batalhas em seis anos, quase essa porra dá um disco Você tá ligado que eu me arrisco, a porra do seu cérebro, mano, eu confisco Quando você viu um MC no Brasil transformar uma mixtape feita de improviso Será que é o Dudu? Será que é o Joc ou não? É o Liu V, qual que é esses dois? Não sei o que ele acha que faz, mas você não tá vindo, vai contar pra depois Eu travo, desgravo, igualzinho uma Glock, esse Loki vai achar que joy é de mim Eu respiro e volto pra mostrar o quanto esse cara é ruim Mais uma barra, são quatro tempinhos, no momento eu mato o Liu V Duas perguntas que eu não sei dizer, a cura do câncer, ele segue a banda, viking Marra a banda, viking Marra a banda, viking Barra a banda, viking Com o gangster ou eu com você O mais frio da noche é o Liu V E ele falou Eu Guduinho drafted, só que pra mim nem ninguém Mete pro quem Parra a banda, viker, essa banda também Eu não posso fazer de respeito, lembro do papo do sábado no peito Que cê falou que era fazer direito, de barulho cê não era o prefeito Tudo que vi, tudo que vi, tudo que tudo que tudo te vi Tô fazer ação único que faz grisar e reforra é o Liu Gui Ele batia, ele respeita, cê não agasta, toma e grinta Eu me tiro e eu trabalho à espreita, só advogado então vai pra direita Ave Maria, bate palma, batalha da noite Que round, pelo amor de Deus Que round, né, velho? Tá sentindo um clima tenso, viado? Tô não, tô tranquilão Brincadeira, tô sim Vamos que vamos, rapaziada Barulho, quem gostou das rimas do JP? Barulho, quem gostou das rimas do Liu Gui? JP, vai pra terra Jurados em 3, 2, 1 Aliás, 1 voto JP, 1 voto Liu Gui JP levando o primeiro round certo, mas nada está perdido Quem terminou começa E tudo que vai VOTA! Calma aí, para o beat up então Segura o Aí, o JP tá entregando o round por Liu Gui Sem vocês me entenderem Ai, na humildade Sem vocês me entenderem mal, mano Mas é porque, tipo assim Eu não sei qual é a fita que grande parte do público tem com esse moleque, tá ligado? Mas pra mim ele respondeu todas as minhas rimas, cuzão Tá ligado? Eu fiz uma doideira e foi mó chave E vocês gostaram, tá ligado? O maior bichão, sei lá que destruiu, cuzão, tá ligado? E na minha opinião, viado, eu quero chegar no nacional no justo, viado O justo pra mim, tá ligado? Cuzão, é uma competição muito grande E pra mim ele ganhou o round, cuzão E eu nem queria estar dando discurso, tá ligado? Mas eu sei que se eu sou o aparato que deu o Liu Gui Vocês vão falar hoje, qual que é a fita que eu vou jogar, cuzão Ele tá querendo ganhar, mas não é isso, mano É que eu acho que deu ele mesmo e é isso mesmo Deu o Liu Gui, que eu mando o round Liu Gui levou o primeiro round, mas a árvore está perdido E tudo que vai VOTA! Soltar o beat up Soltar o beat up Soltar o beat up Soltar o beat up E gente Vem! Vem! Vem vocês são espertos Quem muda com a visa com o o estampado na meia titania e não perda que De, É ROTI CARNOS UTrè Vem! Vem! Quem muda com a visa com o o estampado na meia titania e não perda que De, ROTI CARNOS UTrè Vem! ROTI CARNOS UTrè UTrè Oh! 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 E você, pelos moleques, é o único motivo que eu componho A ser muito foda que você falou, só que eu sou um sentimento, eu tô vivendo no meu sonho E toda vez isso aqui é acordado, e toda vez eu dependo da plateia E que se foda se ele volta de forro e entrega, eu sou tudo isso ideia Você já sabe, pô, você falou tudo isso, só que você é um putão Você e ele em uma mistura, então eu sou a nova geração Ai, fazer esse papo é foda, e tô aqui pelo 2023 Vou ter que tentar com vocês, pra ter que fazer um parte de vocês Me deixe também, eu não preciso avisar ninguém Você tá pedido, então se prepara, seu marinha, só que hoje a baila é do tio Ben Tio Ben, vem, vem, e eu sou tipo o Alexandre Beni Uma lenda da rua, você tá ligado e você é a lasanha com pene Se ele entende, eu tô ligado que a plateia vem de rosa da gente Mas os mesmos que me vaiaram lá na aldeia, tão me chamando na DM Ele tem o amor e não o ódio E a obrigação é sua, de alcançar o seu lugar no pódio De Guarulhos eu não sou prefeito, nunca fiz parte da prefeitura Mas não tem o Derecho Barreto, ao contrário dele eu trouxe cultura Vamos mano, se eu citar, se eu te dar uma lista Ih, eu sou um candidato honesto, por isso que eu tô nessa pista Tá ligado, eu não falo por mim, eu não sou territorialista Eu faço sem querer, nada é em troca, eu sou latruísta Grita-te! 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 Terceiro round pela plateia Terceiro round pela plateia, jurados, 3, 2, 1 Terceiro round pelo jurados também, se exigindo terceiro, toma terceiro na lata Quê começa é o? JP JP Vamos que vamos, jogamos em porto, batalha da noite Aloado, meu parceiro, bate e volta o terceiro raio que você sabe que o bagulho é congas. Joga cima pra cima, Batalha da Norte. E aí, camarote, cadê a mão? Vem, bem geral assim, ó. I came back to back原 House of Camps, We got a cigar cell bar what you're gonna do I got a cigar cell bar you got a cigar cell bar El aqui noismar cell bar E aí eu ia ser aqui no lugar No orência! Be bueno, roll, 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 roll Daul agrega a mão e com 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 a mão, É mais claras, é mais claras, é mais claras Bom bom, bom bom, bom bom Freestyle é isso, eu travo toda hora Meu PC também trava e eu não jogo ele fora Magrão disse, trava Jota, mas segue na febre Pois quando destravar eles vão arrepiar a pele Mas eu não magrão, é magrão É do que, se você realmente gravou Vem falando do Barreto Você falou que ia pro nacional, mas você tá forte Jota vai pro nacional, mas esse dia não é onde Esse dia não é hoje, esse dia é amanhã Ou pode ser depois de amanhã Eu vou pro nacional, isso é um fato Não posso, eu fico em coma Travei, falei do Barreto, é tão forte que me emociona Me emociona, pode ser papai, não ser um imbecil Eu não vim da Cibera, mas eu mata sangue frio E me fala dos homens, dos outros, mas você é referência Você é menor do que é e maior que pensa Eu sou maior que penso, às vezes quando venço E caso o contrário, pode eu te trago um lenço Eu sou uma referência, eu sou uma resistência E hoje eu sou maior motivo da sua desistência Não é não, não é não, eu nunca vou desistir Existe mil JP que eu nunca saio daqui Você falou de referência, por isso se acostuma Você já me avisou, nem vou citar, você nem errou, mano Existe mil JP, um dela no sintonia e o outro batendo em você Você é verdade, você é sangue, então calma Agora eu não gravei, o Vinicius ficou igual Hoje é o terceiro verso e o JP, cadê? Você só falou que era ele, porque os dois só existem na TV Você é tipo Netflix, eu sou a Asterix Desviando da pala, porra, mas ainda é Matrix Bate palma aí, batalha ganhou Bate palma, por gentileza Vamos que vamos Aê, barulho não só, com vontade Só passa um pra final, tá bom? Barulho, quem gostou das rimas do JP? Barulho, quem gostou das rimas do Lil V? JP pela plateia, jogados em 3, 2, 1 JP pra final, barulho pro Lil V, amiga Faz muito barulho pro Lil V, rapaziada